A construção do Hospital Municipal na cidade de Castanheiras está bem adiantada. Segundo o prefeito Alcide Zacarias, foram economizados cerca de meio milhão de reais e até o final deste ano 2020 será entregue à população. Hoje a obra já se encontra quase 40% da construção básica da unidade de saúde que nós vamos entregar até o final do ano para a população aqui do município de Castanheiras. Então a equipe não parou, nós estamos mostrando aí a evolução do prédio e essa vai ser uma obra que vem muito ajudar na melhoria da saúde para os nossos profissionais aqui do município de Castanheiras atender bem a nossa população aqui do município e região. Segundo o prefeito de Castanheiras, o objetivo da construção da unidade é dar uma melhor qualidade na saúde a quem precisa. O atendimento da região de Jardinópolis e toda a região toda aqui, inclusive parte aqui do município de Nova Brasilândia, nós temos um assentamento aqui que dá 12 quilômetros aqui para a sede do município de Castanheiras, mas dá 80 para a sede do município de Nova Brasilândia. Essa população dali também é atendida aqui, a saúde não tem fronteira, eu digo sempre isso na minha administração e nós queremos fazer o melhor para a população. Está aí a unidade de saúde que nós vamos deixar aqui construída no município, equipada. Nós já temos parte do equipamento que já funciona no atual hospital, a equipe de profissionais é o mesmo, porque o hospital lá não tem condição de atendimento mais e a gente vai comprar parte do equipamento imóvel novo para deixar aqui nessa unidade de saúde.